Olá, boa tarde. Meu nome é Samuel Carvalho, sou gerente da fazenda Santana, grupo Franciose Agro. Santana fica no município de Rachão das Neves, mas fica mais próximo de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Essa área é uma área irrigada de 9.700 hectares, na qual a fazenda completa é 12.600 hectares. Hoje eu estou aqui no grupo Franciose há 16 anos, aprendi bastante no grupo, cresci dentro do grupo, e estou feliz com isso. O agro também faz parte da minha vida. Há 10 anos atrás, a gente vinha passando por sérios problemas com pragas e doenças na lavoura. E aí foi onde a gente viu a necessidade de correr atrás de alguma ferramenta que pudesse nos auxiliar nesse controle de pragas e doenças, que a gente otimizasse um pouco os custos. E aí a gente testou algumas ferramentas, foi na qual a gente conheceu a Farmbox. Hoje o que eu acompanho no dia a dia são os monitoramentos, são as aplicações, os históricos de chuva, os históricos de praga daquela cultura no decorrer de toda a safra. Tudo o que acontece na lavoura, ele te mostra em gráfico. Então semanalmente a gente recebe relatórios em gráfico, que estamos sempre avaliando, e isso nos ajuda bastante a tomar decisão. Hoje com o uso do aplicativo, do Farmbox, a gente conseguiu bastante reduzir os custos em questão de aplicação. Hoje com o técnico de monitoramento de lavoura, você consegue ver a parte do talhão onde tem mais pragas e a gente está trabalhando na aplicação localizada. Isso no decorrer de uma safra, no final te dá uma, duas aplicações a menos do que se você tivesse aplicado em área geral. Isso te dá uma economia muito grande em cima disso. O mais importante é o acompanhamento da equipe da Farmbox que tem com a gente. Eles acompanham a presencial vindo na lavoura, acompanham os técnicos a campo, onde tem dúvida, a solução para tirar as dúvidas é muito rápido. E isso faz parte do que tem uma evolução melhor do sistema. Eu vejo hoje, conduzir uma fazenda sem a Farmbox, sem uma ferramenta desse padrão, é difícil. Mas a ferramenta que veio para ajudar, otimiza custo e te dá uma visão muito ampla do seu ambiente de trabalho.